Não importa quanto tempo eu fico fora, não importa eu Sei que eu vou te dar, vou te compensar, vai esquecer de tudo, tudo o meu bem Você sabe, vou ser minha mulher, é o que eu dou pra ti amor, não dou pra mais ninguém Espera por mim, daqui a pouco eu tô de volta, pra cuidar de ti, bem do jeito que você gosta Pegar-te no pescoço, beijar-te o corpo todo, deixar bem em cima de mim, aquele nosso jogo Bebe, eu posso sair nesta cesta e voltar somente em outra cesta Mas relaxa, estarei só com meus brothers, momento, sexy, hot, blaze e outra malta E para a festa de hoje, eu é que tô na capa, e quando é assim, puxei por minha conta E quando chego lá, sou de menininhas, pitas de sainhas, mas que coisa linda Mal olhei pra uma e ela já estava na mira, passou por mim despertamente, deu-me um papelinho Não era meu aniversário, mas ela dizia, tô te esperando, vem provar um dia o presente Sem mais demoras, lá vou eu e até o mesmo quente E essa traição, baby, que eu não levo a peito, porque tu sabes que um dia vou voltar E quando voltar, eu for aqui a pensar Sabes que eu vou compensar um outro dia, sem parar de trabalhar, eu vou pôr-te lá já sou Eu vou pôr-te lá já sou Eu vou pôr-te lá já sou Sei, o tempo demora, maninho E talvez não rendas, maninho Right, ok, ei, sei que tens razão Vou compensar-te mais tarde, farei todo o way, baby Eu só vou pro bú, foder com yangue e halo Depois volto pro believe, I'm not failing Tu suportas tudo, I know, but yo, baby Fica tranquila I say E tudo que eu acredito é Nas dias pra 60, rude, se não for eu Rude, se não fores tu Se não fosse tu, my boo is true Eu seria crazy Já que eu prometi te compensar Wait É só ficar cool, tranquila que te diga, eu vou pôr-te lá, baby Fica tranquila Sabes que eu fô-te lá já sou E eu vou pôr-te lá já sou Nós sem parar de trabalhar, eu vou pôr-te lá já sou 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 Yeah, yeah Soi, ui Soi, ui Soi, ui Soi, ui